Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novíssimo método solo De você estar duplicando carros rapaziada É exatamente isso Galera, esse método aqui tá muito fácil, tá bom? 100% solo Não vai precisar seguir o amigo com modo de mira diferente Ou ir lá na aba de comando Esse método tá insano Eu vi no canal do meu amigo e parceiro GamesBoneBR Tamo junto meu parceiro Topzer esse método A galera que quer conhecer o canal do Bone O link tá na descrição, tá bom? Ele tá quase chegando a 100 mil seguidores Mano, fico feliz meu Bone Você sabe aí que você é meu amigo mano E eu torço muito por você sempre Meu reconhecimento a você Hoje o canal do Irmão GamesBR Ele é conhecido Muito pela Pela sua força e pela sua ajuda Que você deu pra mim Tamo junto cara, desejo tudo de bom Tô aqui no que você precisar, fechou? Galera, vamos lá A parada é o seguinte Esse método aqui você pode fazer a qualquer horário do dia Tá bom? Não é aquele método que a gente usa As damas da noite, tá certo? Em falar em damas da noite Parece que a galera do YouTube tá usando esse termo E damas da noite Fico feliz em saber que Pelo menos Se expressando dessa forma Como eu me expresso com elas sempre Desde o começo desses glitch aí Que usa as garotas de programa É de uma forma mais respeitosa Porque eu vi que tem gente Que se expressa de uma forma Que não é legal Tá bom? Não é legal Então a parada é o seguinte Vamos tratar aí Vamos se referir As garotas de programa Com mais respeito E fico feliz De tão usando o termo Damas da noite Então vamos lá Sim, as damas da noite Tá bom? Dessa vez elas não vão ajudar a gente A ganhar grana aqui Tá certo? A gente vai fazer de uma outra forma Tá bom? Então vamos lá Mano, é muito fácil galera Não precisa seguir Amigo Mod Mira Diferente Esse é o verdadeiro 100% solo Tá bom? Vamos começar para os requisitos aqui Vamos vir aqui na internet Tá certo? Para você que está chegando agora E não tem entendimento Você vai entender tudo o que você precisa agora Tá certo? Então vai se inscrevendo aí Tá bom? Se curte o conteúdo E ativa o sininho das notificações E você que está comigo há mais tempo Deixa o like né? Deixa o like aí Para dar aquela fortalecida Fechou? A parada é o seguinte galera Em Amazing Bank aqui Você vai precisar comprar o Fliperama Tá bom? A gente vai usar o Fliperama No Fliperama você compra a garagem Tá bom? E dentro da garagem Enche Tem que ter garagem cheia Enche de carro que você vai perder LG RH8 Tá bom? E também Você pode encher também com o Karim Rebel Tá bom? A Karim Rebel vale 3 mil dólares ali Tá certo? Quem já tem a Social Club feita Usa o RH8 Que é carro gratuito Que vende lá na Legendary Tá bom? Que é esse aqui ó Pode comprar ele aí ó Pra mim ele não é gratuito Porque essa conta não tem Social Club Tá bom galera? Aqui ó Ele é 95 mil Tá certo? Mas pra você que tem a Social Club Vai estar gratuito Tá certo? Então aqui é o seguinte galera Warstock Aqui vende o centro de operação móvel Que você vai precisar Tá bom? Aqui no espaço 2 Na configuração dele Você deixa módulo vazio Ou oficina de armas Tá bom? Não pode colocar oficina de veículos E armas Tá certo? Aqui no espaço 3 Coloque armazém pessoal de veículo Pra gente poder colocar o carro Que a gente quer duplicar Dentro do centro de operação móvel Tá bom? Tem que ter essas configurações aí Tá certo? Então a parada é o seguinte Acho que basicamente é isso Vai ter que ter o fliperama ativo Vai ativar ele Vai fazer as preliminares E vai usar a máquina Do Jukebox lá dentro Tá bom? Então galera A parada é o seguinte ó Você chamou o seu centro de operação móvel Tá bom? Vai vir aqui E vai colocar ele nessa posição aqui ó Que a bolinha azul Fique ali ó É... Mais ou menos perto Da bolinha azul Da garagem do fliperama Tá bom? A gente vai entrar aqui Pra pegar o carro Que a gente quer duplicar Tá certo? O carro que você vai duplicar Galera, entenda Carro super Não dá pra vender a cópia Só vende o original E fica com a cópia Se você quiser duplicar Beleza A gente costuma duplicar O Easy Que é esse daqui A Slamvan Tá bom? O Easy e a Slamvan Vende no site da Arena War Compra ele Leva lá dentro da Arena War Tá bom? E faz as melhorias Coloca a melhoria do Futuraço Ou Babilônia Ou... Ou... É... Apocalipse Tanto faz Tá bom? Ou qualquer outro carro Da Bene Também você faz a melhoria Tudo no máximo E aí você vende a cópia Galera, largue o carro Que vocês querem duplicar aqui E vocês vão pegar um carro de rua Tá bom? Vai pegar um carro de rua Pode ser esse carro aqui mesmo Qualquer carro de rua E vocês vão parar O Con Naquela posição ali Por que galera? Vocês vão fazer o seguinte ó Pega o carro aqui ó Passa pela bolinha azul do Con E vai até o... O Fliperama Vai dar cheio Tá certo? Vai dar cheio Aqui comigo Eu vi que a galera fala Que tem que entrar sozinho Tá bom? Mas se eu apertar a seta Para a direita Vai dar certo também Tá bom? Ó Vou apertar a seta Para a direita Nessa tela aqui De Fliperama Cheio ó Apertei Tá certo? Ó Peraí Agora não foi Bom Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer De ré aqui ó Comigo Eu apertei a seta Para a direita Foi né Então vamos lá Vai daí filho Vamos de novo aqui ó Vamos ver se ele vai Entrar sozinho Tá bom galera? Tá lá Agora entrou sozinho Então assim Ou ele entra sozinho E eu apertei a seta Para a direita Né Quando eu estava testando o glitch E foi também Eu entrei aqui dentro Do centro de operação móvel Mas enfim Você pode fazer Dessas duas formas Tá bom? Se você conseguir apertar A seta para a direita Para entrar dentro do Con Legal Se não você faz de uma forma Igual eu fiz aqui Modifiquei a posição do carro E aí fui Passando pela bolinha do Con Até a garagem Do Fliperama Deu cheio E aí esperei E puxou para dentro do Con Sozinho Legal O importante é que aconteça isso O carro que vai ficar aqui fora Perde o rastreador Tá vendo que ele ficou aqui Porém Sem o rastreador No mapa ali ó Não aparece O ícone do carro No mapa Tá bom? Beleza? Então galera A gente pode entrar por aqui mesmo Pela garagem Do Fliperama Tá bom? Ou pela porta da entrada Tanto faz Tá certo? A gente vai entrar agora Dentro do nosso Fliperama E vamos até aquelas máquinas Da Jukebox Tá bom? Por que? A gente vai fazer um bug ali Que tá muito fácil Galera Tá muito fácil De verdade mesmo Tá bom? Então a parada é o seguinte A gente vai vir aqui Tá bom? Vai subir aqui Vai abrir essa porta sozinha Tranquilo E vamos até aqui A parte onde tem a Jukebox Que é essa máquina aqui Galera Muito simples Mano Muito fácil Apertou seta pra direita aqui Vai acessar a máquina Tá bom? Acessou Agora a gente faz o seguinte Volta Fica aqui de frente com ela Aparecendo seta pra direita Tá bom? Agora vem aqui GTA Online Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Missões E vai entrar no serviço titânico Até aqui Tranquilo Tá bom? Tranquilo Vai aparecer no serviço titânico Tranquilo O que vocês vão fazer aqui? A gente vai apertar Se for no Xbox É RB Se for no PS4 É o R1 Tá bom? Vocês vão pro placares De líderes Tá bom? Vou apertar aqui Olha lá Veio pra cá Beleza? Agora a gente vai apertar Seta pra direita Apertei seta pra direita Tá bom? Olha lá Apareceu o menu lá em cima Tá vendo? Aqui em cima Tá bom? Ótimo Aperta umas duas Três vezes seta pra direita Agora a gente clica em qualquer música Clicou Agora fica aqui no sim ou não Aí volta E vai e sai do serviço titânico Só isso Mano, tá muito fácil Tá certo? A parada é o seguinte Agora A gente vai vir aqui galera Ó Em serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Vai vir aqui de novo Missões Tá bom? Sai aqui Do menu Do menu Do titânico Beleza? Vocês vai ver galera Que agora A gente vai ficar Congelado Tá bom? Ou vai desbugar direto Certo? Ó Olha lá Desbugou direto Vocês veem que loucura? Tá bom? Se vocês ficar congelado Galera Ficar congelado Vai ter que entrar no Shark Card Tá certo? Sabe o Shark Card aqui? Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês aqui Ó Pacote tubarão Tá bom? Se ficar congelado Aí Vocês vai desbugar E vai sair andando Tá bom? E aí vocês tem que ficar com aquele menu ali em cima Tá vendo? O menuzinho Tá certo? Então a gente corre Agora a gente vai até É O carro Que a gente vai usar pra duplicar Tá bom? Tá aqui embaixo E aqui galera A parada é o seguinte É Vocês vai fazer o seguinte Ó A gente vai entrar pela porta do passageiro Tá bom? Do passageiro Aqui a parada é o seguinte Vamos apertar pra entrar no carro Y Se for no Xbox Ou Triângulo Se for no PS4 Assim que ele entrar no carro Que ele pôr a mão na maçaneta Pra fechar a porta A gente aperta BBBB E Clica pra acelerar o carro Quem tiver no PS4 Aperta a bolinha 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 E clica pra acelerar o carro Assim que ele colocar a mão na maçaneta Pra fechar a porta Tá bom? Então ó Clicou pra entrar no carro Ele vai entrar Sentou Pôs a mão na porta Clica Bolinha Acelera Tá bom galera? Fica acelerando Ó lá ó Fica acelerando 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 Ó lá ó Ele apareceu do lado de fora do carro Vocês viram? Ele apareceu do lado de fora do carro E se der certo A gente vai aparecer do lado de fora De a pé Se aparecer com o carro Deu errado Tá bom? Não saiu no tempo certo Olha lá ó Apareci de a pé Tá bom? Veja aqui galera Uma coisa É... A placa Olha a placa Final 617 617 Quando eu entrar no carro Tá bom galera? Vai pegar uma nova matrícula Que é daquela Do carro que a gente acelerou No fliperama Olha aí ó 492 Carro duplicado com sucesso Só isso Mano tá muito fácil galera Chama o centro de operação móvel Tá bom? Deixa eu descer Descer daqui É... Olha lá Chama o centro de operação móvel E a gente vai levar esse carro Pra salvar lá dentro Pronto Já é um carro duplicado Tá bom? Demorou ali a gravação Já tá em 10 minutos ali Porque tem que explicar e tudo mais Mas vocês vão conseguir fazer muito rápido aí Sei lá 3 a 4 5 minutos por carro Muito rápido Tá bom? Nessa brincadeira aqui Esse carro meu vale 1 milhão e 900 Quase 2 milhões E eu faturei aí ó Em questão de minutos Muito rápido Tá bom? Agora eu venho no centro de operação móvel Salvo aqui Tá bom? Confirmo Armazém lotado Vai dar armazém lotado Não tem problema Aquele Carro Se eu não me engano Um carro de boa Tá lá dentro Mas a parada é o seguinte Eu vou fazer de novo Tá bom? Vou dar mais uma duplicada aqui Pra vocês verem Então vou largar esse carro Vocês querem duplicar? Irmão Quero continuar duplicando Quero fazer estilo massivão Então vamos lá Mano É muito tranquilo de fazer Tá bom molequeada? Vai rebentando no botão de like É domingão Já já O tio irmão Vai na feira Comer o pastel Tá bom? Então vamos lá Vamos arrebentar no botão de like E dar aquela compartilhada aí Pra dar aquela força no canal Vamos chegar aí Né? Uma marca aí de 40 mil seguidores aí Logo logo Tá bom galera? Eu agradeço sempre a vocês aí Que dá aquela força no canal Deixa o like Compartilha Fechou? Então galera A parada é o seguinte Vem aqui de novo Tá bom? Matei o NPC Deu polícia Vou ligar aqui no Lester Rapidinho Antes que eles vêm Encher o saco Então galera Vamos parar aqui Mais ou menos Numa posição aí Na polícia E filho É Ó Tá bom Beleza Acho que aqui tá bom Larga o com ali Naquela posição Que eu mostrei pra vocês Tá bom? Vem aqui agora Pega o carro Que vocês querem duplicar Mesmo esquema Tá bom galera? Mesmo esquema Tranquilão de fazer Tá? Vamos tirar o carro Que a gente quer duplicar Um carro já tá duplicado Tá bom galera? Se eu não me engano Eu acho que o duplicado Foi parar É É O carro duplicado Foi parar dentro Do fliperama galera Eu acho que sim Vou dar uma olhada Vamos ver Com certeza sim Pelo estilo do glitch Ele para lá Tá bom? Aqui galera A parada é o seguinte Larga o carro Tá bom? Larga ele aí Noob Esses espinhos Desse carrinho aqui É foda hein Vamos lá Vamos pegar um carro aqui Mas de novo cara Tô só atrapalhado No vídeo hoje hein Ó Vamos pegar um Qualquer carro de rua GNPC Tá certo? E aquele esquema lá Tá bom? Vamos entrar ali No centro de operação móvel Beleza Vamos entrar de ré Que deu certo de ré né Passa pela bolinha do com E vai até Fliperama Deu Garagem cheia lá Sumiu do nada Beleza Ótimo Larga ele Larga esse carro aí Sai pra fora Vamos ver se o carro Que a gente vai duplicar Já está com É Né Sem o rastreador Tá certo? Vamos ver aqui ó Cadê ele? Olha lá Tá ali Sem rastreador Ótimo Tá bom? Vamos até Agora A máquina De hookbox Tá bom? Pra gente poder Tá duplicando mais um carro Vocês vai ver Que tá muito tranquilo De fazer Tá bom galera Assim Muitas das vezes O glitch Fala assim Pô é método solo E tal E quando É pra seguir o amigo É solo Mas querendo ou não A gente necessita Da ajuda de alguém Que tá online Que a gente tem que seguir E pá Agora Quando não tem como seguir É o verdadeiro 100% solo Não que a gente Que traga esse conteúdo Fala que é solo Tamo mentindo Mas a gente Necessita pelo menos De ter alguém online Né? Então Né? Agora Esse que não segue ninguém É o melhor Tá bom? Então vamos lá galera Seta pra direita É um dos mais fáceis Que eu vi aqui no fliperama Já teve um Bem facinho também Mas esse tá muito fácil Acessou aqui Sai Vai aparecer ali ó Seta pra direita Ótimo Gente online Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Missões Vamos entrar no serviço titânico Tá bom? Aquele esquema galera Daquele naipe Tranquilo de fazer Tranquilo Tá bom? A parada é o seguinte ó Vamos pro placares de líder Tá certo? E a gente acessa o menu Da máquina da Junkbox No lobby do serviço titânico É Topzera Me lembrou muito Aquele método Que a gente trouxe aí Do bandito né galera? Ó Seta pra direita aqui ó Placares de líderes Seta pra direita não RB Agora sim Nessa tela aqui Seta pra direita Tá bom? Vai acessar o menu Da Junkbox Vai aparecer aqui em cima Aqui ó Apareceu Clica em qualquer música Tá bom? Nessa tela de sim ou não Aperta B Ou bolinha pra sair Saímos Agora é só sair do serviço titânico Tá bom? Acontece as vezes De aparecer congelado Eu não tô aparecendo congelado Tá bom galera? Mas tranquilo Eu acho que se a gente vir aqui Não precisa nem subir No serviço titânico Deixa eu ver Pacote tubarão Vamos ver Acho que nem precisa mais subir No serviço titânico É Não desgrudou não Tá bom? Vamos subir no serviço titânico De novo Aqui Aí a gente só Apareceu lá no lobby Só sair Apareceu no lobby É só sair Ó Apareceu no lobby Apareceu a opção de sair A gente pega e sai E aí galera ó Apareceu com o menu Ali no canto Superior Esquerdo Da tela Tá certo? Deu certo Eu tô correndo galera É Com É Eu tô com a configuração Do controle FPS Padrão 2 Vai Start Configurações Controle E aí eu consigo correr Com o menu ali Não vai clicar ali não Que vocês vai Tomem cuidado Tá bom? Então aqui ó Aquele esquema Beleza? Clica pra entrar no carro Pôs a mão na maçaneta Bebe Bebe E acelera PS4 Bolinha 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 E acelera Tá bom? Vamos lá ó Aqui Pôs a mão na maçaneta Bebe 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 Acelera 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 Fica acelerando Fica acelerando Segura E Deu certo Tá bom? Você viu que apareceu o personagem ali Do lado Vai aparecer sim um carro lá fora Deu a tela preta com você dentro do carro Vai aparecer com o carro do lado de fora E vai dar ruim Tá bom? Olha aqui ó Beleza? Mais um carrinho Tranquilinho Vamos ver aqui Já ficou a noite 492 Tá bom? Carro Agora vai ganhar uma nova matrícula Vai duplicar E 037 Carro duplicado Tá bom? Centro de operação móvel Vamos chamar ele E agora galera É só salvar Tá bom? Lá dentro E repetir Todo o processo Beleza? Tá muito tranquilo de fazer Tá bom? Pode ser em qualquer fliperama Olha lá Apareceu ali E aí galera Já era Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Arrebenta no botão de like Compartilha aí com a galera Beleza? Eu vou ficando por aqui Tenha um bom domingo Tá bom? E um ótimo começo de semana Pra todos aí Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Não se esquece Que o carro duplicado Tá indo parar lá O que a gente usa Tá indo parar Lá no fliperama Fechou? Tamo junto rapaziada Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus